A jovem fadista Cuca Roseta esteve na capital do Algarve em Faro, num hospital local, espalhando calor humano, profissionalismo e talento por todos os profissionais e utentes que na quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021, à tardinha, estavam nas instalações deste mesmo hospital. Com o objetivo de homenagear os profissionais de saúde pelo seu esforço e dedicação na luta contra o coronavírus, este projeto solidário visitou algumas das unidades hospitalares mais afetadas pela pandemia percorrendo o país de norte a sul. A partir da porta principal do hospital, no parque de estacionamento, em frente à urgência pediátrica, com um naipe de músicos muito talentosos e uma equipa profissional atenta e generosa, Cuca Roseta aproveitou assim a oportunidade deste mini-concerto para, com a sua simpatia e voz talentosa, bem como charmosa, trazer uma pequena pausa musical aos profissionais de saúde e utentes do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Negrita 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai A atuação de Cuca Rosetta, acompanhada por Sandro Costa na guitarra portuguesa, Tonico Golarte na guitarra clássica e por Marino de Freitas no baixo, contagiou rapidamente a numerosa assistência que veio à rua e às janelas daquela unidade de saúde. Somos como personagens de um filme a preto e branco, em que o sorriso nunca chega a rasgar quanto a gargalhada é sem som, um enredo meio bom, uma historinha das que não nos faz vibrar. Somos como o anseio de dois lábios que não chegam ao toque, como o silêncio de um lago seco à morte, um arco-íris sem cor, o agridoce do amor, meiros atores sem uma vida para entrar. Tudo, tudo é tão bonito assim. No final deste mini concerto, que a Mais Algarve acompanhou em direto, em live streaming e em multi-plantaforma para todo o mundo, tivemos o ensejo de obter o balanço da artista. É esta iniciativa que a marcou pelo reconhecimento e carinho que recebeu de norte a sul do país. Sim, eu acho que nós quando nos vemos confinados e vemos que realmente está a acontecer muita coisa no nosso país e que temos que nos unir, eu e o meu manager pensámos em primeiro ir até às janelas e agora em ir até estes profissionais de saúde que estão há meses, há meses quase sem levantar a cabeça e eles são os primeiros a precisar de esperança e de música. E realmente a música faz isto, a música é um bálsamo que nós os vemos a dançar nas janelas e a sorrir e durante um bocadinho terem esta bomba de oxigênio que eles também precisam para continuarem com os atos de amor constante que têm tido. Em todos os fítios onde já fomos, Aveiro, Gaia, Porto e aqui Faro, tem sido, em todos eles, e Coimbra ontem, tem sido incrível. A experiência é essa mesma, é ver as pessoas a virem no hospital e a dançar e a sorrirem e aquilo que nos dizem que tem sido tão importante para eles, mesmo os próprios diretores dos hospitais dizem que já não sabem o que é que vão de fazer para motivar os técnicos de saúde e os médicos nesta fase que estamos. Quando veio a vacinação foi um bocadinho melefada a dar fresco e agora ter isto eles dizem, bem, ainda por cima não temos que fazer nada, a música vai e monta-se um palco. São uns minutos de música que fazem toda a diferença. Nós ficamos muito felizes e eu fico muito feliz de pôr o meu dom ao serviço também, da voz ser também um ato de amor. Acho que nesta altura temos mesmo que nos unir. A mensagem que eu digo é tenham força e tenham fé, porque realmente isto é uma situação completamente de filme, que ainda por cima dura, dura, dura. Nós não sabemos ainda por cima para onde é que devemos virar, como é que devemos responder, porque há tantas pessoas com sintomas diferentes, não se sabe exatamente, por isso acima de tudo eu como pessoa que sou é manter a calma e tentar não deixar que o medo nos invada, porque o medo quando nos invade é pior, pior a situação e que todos tenham muita fé, porque eu sinto que já estamos numa reta final, não sei, mas sinto que sim, que este ano, ao longo deste ano, que nós vamos nos livrar desta pandemia, se Deus quiser.